Galera, você que quer ter um macon de Xbox da antiga geração, com trajes, propriedades mais caras, capacete, respirador, trajes, caminhos de beijo, poder luxo, fala com meu parceiro Nullimods, vou deixar o contato dele na discussão do vídeo, chama Macaretop, Xbox da antiga geração, beleza? Aqui vem o Maracão Gamer, tamo junto rapaziada. Aí rapaziada, beleza? Aí no vídeo de hoje, vou estar ensinando vocês a como estar trocando estampas com o slot mágico no GC2F, beleza rapaziada? Galera, você quer trocar estampa aí, mod, quer colocar interior alguma coisa do tipo, rodas, essas coisas? Hoje você vai aprender como estar colocando estampas mod, é... Colocar interior mod, trocar rodas, ok? Colocar aqui antes do vídeo verde, então vamos lá rapaziada. Galera, o que a gente vai precisar para conseguir fazer o glitch? Vamos precisar ter esta missãozinha aqui, tá rapaziada? Esse job link. Vou ver se eu vou conseguir deixar na descrição, tá rapaziada? Galera, vamos aqui em GTA Online, Start GTA Online, comandos, vamos lá. Comandos sugeridos, vem aqui em Pine Killers, vamos lá. Pine Killers. Qualquer comando rapaziada, qualquer comando, visualizar membros, pode ser comando aleatório rapaziada. Não precisa ser exatamente isso, pode ser qualquer um. Vem aqui ó, no primeiro player aqui mesmo, qualquer um. Vamos apertar, pode juntar seu jogo dele. Presta atenção rapaziada. Vamos aqui ó, cancela. Beleza, vai estar comendo diferente, ok. Certe então. Vamos juntar de novo. E agora rapaziada, vamos estar confirmando primeiro e cancela no segundo. Perfeito. Vem aqui agora ó, encosta na parte de cima da balinha amarela. Vem aqui, deixa no cassino, confirmou se a gente tinha pedido separar. Vamos confirmar se a gente tinha pedido separar, se a gente tinha pedido separar. Perfeito rapaziada, estamos, já estamos 100% bugados, ok. Caiu aqui no limbo? Beleza. O mod de processo rapaziada, antes de bugar, sobe na MK2 e desce. Beleza? Para dar 100% certo. Pronto rapaziada, estamos bugados já. O que a gente vai precisar ter aqui fora para a gente conseguir fazer o glitch? Vamos solicitar nossos indicadores aqui ó, dentro do con. Ou você solicita agora, ou solicita depois, ou solicita antes tá rapaziada. Vocês que sabem. Carinha, vamos estar precisando da ajuda de um amigo. E quem está me ajudando aqui é o Marcelo Nicolau. Valeu irmãozão, estamos junto, vamos ligadão pela ajuda. Vamos precisar do nosso centro de operações móvel. O amigo também já puxou o condeiro, tá rapaziada. O condo amigo está ali do outro lado já. Este aqui rapaziada é o meu revolter, que vai estar virando o meio slot mágico, ok? Eu vou estar mudando a estampa desse revolter aqui, tá rapaziada? Ele está, lembra agora ó, ele está com o tartão vermelho, é tudo certinho. Beleza rapaziada? O amigo já chamou o carro, já posicionou o carro de NPC ele já. Vamos pegar nosso MK2 então, vamos lá. Pegou a MK2 rapaziada, ok. Vamos aqui ó. Vamos lá. Vem aqui em cima do veículo ó, com a MK2 ó, vamos lá. É, espera aí rapaziada, que eu fiz um negócio errado, esqueci de mudar o armadilhamento de veículos. No con galerinha, deixa armazém pessoal de veículos tá rapaziada? Não faz o goleão, não que eu fiz cagado aqui. Perfeito rapaziada, já voltamos aqui ó. Já voltei aqui, já mudei o nosso con já. Puxou a MK2 aqui de novo ó, tiro o gatuto de novo rapaziada. Só dei um corte. Vem aqui em cima ó, setinha para a direita e menos de interação. Vamos lá, tem que ficar parado em cima né rapaziada? Tem que parar em cima, é melhor. É uma situação mais boa né? Vamos lá. Setinha para a direita e menos de interação. Perfeito galera, desce, vamos descer da MK2, vem aqui em veículos, vamos devolver veículo pessoal à garagem. E agora rapaz, vamos estar solicitando o nosso slot mágico, chama seu slot mágico, ok? Pode ser qualquer garagem tá rapaziada? Vamos lá. O meu, está nessa vaga da oficina de túnel aqui ó, esse aplicador, ok? Solicitou, espera aparecer na estação. Não vai aparecer no mapa tá rapaziada? Você vai ter que procurar ela aqui, você vai aparecer, olha ó. Olha aí aplicador minha rapaziada. Essa aplicadora é meu slot mágico, ok? Vamos lá então. Vou entrar dentro do revolter do amigo rapaz, do amigo. E quando eu pegar esse revolter, esse revolter automaticamente vai virar meu slot mágico. Agora o Marcelo rapaz, o amigo, vai lá no com dele e vai nos mandar um convite do com dele, ok? Espera aí no amigo, entrar no com então rapaziada. Ele vai estar mandando o convite do com dele para a gente conseguir pegar o veículo, ok? Vamos lá. Vamos esperar o amigo mandar aqui rapaziada. Bora, bora. Ali rapaz, o amigo já mandou rapaziada. Vamos aceitar o convite do amigo então. Vamos lá. Aceitou rapaziada, ó. Nessa tela preta aqui, vamos para o YouTube rapaz, do pessoal do Xbox. Pessoal do PS4, é só desconectar a internet e desconectar de novo, ok? Aqui no YouTube rapaziada, apareceu no YouTube. Apareceu o logo do YouTube aqui, ó. Vamos esperar. Apareceu aqui, já pode voltar para o GTA rapaziada. Vou voltar para o GTA, fica apertando o ar sem parar, tá rapaziada? Pronto rapaziada, já fui para uma história, tá rapaziada? Já caí numa história já. Já voltei para a posição do amigo e já buguei novamente, tá rapaziada? Tem que bugar novamente, porque não é massivo, infelizmente, certo? Você bugou novamente? Ok rapaziada. O amigo já chamou o veículo doador, tá rapaziada? E no caso, este revolter com a estampa bullying, estampa de brinquedo, rapaziada, full mod. Este revolter aqui é o veículo doador, tá rapaziada? O veículo vai passar a estampa para o outro revolter, para o outro veículo, ok? Top 10 do revolter, full mod rapaziada. Então vamos lá, seguinte. Solicitou o seu MK2 de novo. Bugou na penthouse já, tudo certinho? Beleza rapaziada, chamou o seu ponto, tudo certinho. Vamos aqui novamente, ó. Sobe no MK2, vem aqui em cima do veículo, ó. Incentiva de termina de direção. Incentiva de termina de direção, ó. Menino de alteração. Ok, ó. Perfeito. Vem aqui em veículos agora, novamente. Veículos. Vamos lá. Veículos, devolver o veículo pessoal à garagem. Devolver, rapaziada. Perfeito. Agora vamos solicitar novamente o nosso Cislote mágico, ok? Vem aqui em mecânico, ó. Chama o Cislote mágico novamente, tá rapaziada? Agora a gente tá conseguindo fazer a parte de pegar a tunagem. Beleza? E no meu caso é o Revolter, tá? Vamos chamar o Revolter aqui então, ó. Vamos lá. Rapaziada, vocês vão ver aqui, que eu errei a garagem. Sem querer eu chamei o Revolter errado. Aí, ó. Eu chamei o Revolter errado, rapaziada. Então eu vou dar um cortezinho aqui. Vou ter que esperar dois minutos e meio, rapaziada. Aí, ó. Rapaziada, eu voltei já, rapaziada. Agora sim, eu já chamei o meu Revolter certo, tá galera? No meu caso aqui, ó. Esse Revolter Tartã Vermelha. Esse Revolter aqui, lembrando, é meu slot mágico, tá rapaziada? Esse veículo aqui é meu slot mágico. Então, primeiro, você pegar o carro que vai receber a tunagem. E segundo, você pegar o carro que vai doar, que vai passar a tunagem. E no meu caso, eu vou pegar este Revolter aqui agora. Que é o doador, tá galera? Eu vou passar essa estampa bullying pra aquele Revolter de Fórmula 1, ok? Galera, presta muita atenção agora. É o seguinte. Você entrou no revador do amigo, agora é a parte de desconectar a internet. Pessoal do Xbox, na hora que aceitar o convite, tela preta, onda 3 segundos e entra no YouTube e volta. Pessoal do PS4, aceitou o convite? Espero ver o convite, tela preta, você vai contar 3 segundos e desconecta a sua internet. Ou entra no YouTube e volta, que é mais garantido, tá rapaziada? Que nem eu fiz, fiz no YouTube e voltei. O amigo já foi, vai dentro do conto, rapaziada? Vamos esperar ele mandar o convite pra gente agora, do conto, rapaziada? Tem que ser muito rápido agora, galera. Agora é a última parte. Tem que ser muito rápido agora. Beleza? Não, porque a parte da internet é de suspender. Olha, viu que já mandou o convite pra mim? Vamos lá. Pesta muita atenção agora. Você confirmou o convite? Confirmou o convite. Vamos lá. Confirmou, galera? Pessoal do Xbox, conta 3 segundos e desconecta a internet ou entra no YouTube. Mesma coisa do PS4. Esperou aparecer no com. Pode desconectar a internet de novo. Vamos lá pra uma história, galera. Olha, galera. Chegando no modo de história, você vai voltar pra sessão do amigo, ok? Ou você tem uma sessão de amigos nova, ou você volta pra sessão do amigo, ok? Vou dar um corte, vamos chegar na sessão e volto pra vocês. Pronto, rapaziada. Já estou na sessão novamente. Eu criei uma de amigos nova, tá rapaziada? Porque o amigo não estava conseguindo entrar na sessão dele lá. Então eu tive que ter uma sessão nova. Vamos sair lá, galera. Pra gente ver se a gente conseguiu fazer o glitch 100%. Pra gente ver se deu certo. O Rebooter pegou a tunagem, a estampa bullying, beleza? Vamos jogar pro mecânico então, rapaziada. Vamos solicitar o veículo que no meu caso está lá na vaga da oficina de tuning. Lembra que o meu slot de marco estava lá, o aplicador? Então esse Rebooter foi pra lá. Beleza, rapaziada? Vamos aqui, ó. O Rebooter, ó. Tem que dar o Rebooter, tá rapaziada? No meu caso tem que ter o Rebooter. Se caso você ligar lá e tiver MK2, aí deu errado, rapaziada. Aí eu tenho que fazer tudo de novo o glitch. Beleza? Olha lá, rapaziada. Deu certo 100%. Muito top de ele te fazer, galera. Aproveite que está funcionando. Muito top de fazer mesmo. Estou fazendo uns testes, né, tá rapaziada? Talvez, quem sabe, pode vir uns glitches exclusivos aqui pro canal do Mercão Gamer, ok? Então, aí, Rebooter com estampa mod, estampa bullying, estampa topzeira, full mod, tá rapaziada? Aqui no caso, passou estampa, vidro verde interior, placa e anton, uma sapatilota, buzina Halloween e cor interna, tá rapaziada? Passou tudo numa rodada só, beleza? E trocou a rodada também. Então é isso, rapaziada. Se você curtiu o vídeo, arrebenta no botão de like, se inscreva no canal, compartilha com os amigos. E muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Fico muito feliz com a sua presença aqui no canal, ok? Seçãozica, rapaziada. Espero que você tenha gostado do vídeo. E até o próximo vídeo, rapaziada. Vou ver... Estou fazendo mais testes. Se eu conseguir fazer os testes, tudo certo, rapaziada? Talvez terei... Vamos ter vídeos exclusivos aqui do canal, ok? Não garanto, mas vamos ver, rapaziada. Espero que dá tudo certo. Assim que eu conseguir fazer e der certo, eu tenho que procurar para vocês o mais rápido possível, ok? Então é isso, rapaziada. Até mais no vídeo. Fala, galera. Tchau, tchau.